E aí, Game Maníacos do YouTube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês hoje aqui no canalzinho Mais um unboxing pra vocês, amigo Matarazumitsu aqui tentando melhorar um pouco a qualidade, não só do canal, mas assim, a qualidade de imagem Mas não falando em gameplay, galera, mas sim nas unboxings Porque eu acabo de adquirir hoje uma câmera muito foda, que é a GoPro Hero Black Edition É, Plus, eu acho que é a última câmera que saiu das modelos aí da GoPro Então eu vou fazer um unboxing pra vocês aqui, espero que todos vocês gostem E com certeza aí, a primeira unboxing do canal vai ser o Uncharted 3, especial de colecionador Nossa, tô até embramando pra falar as coisas, é, Matarazumitsu, é horrível, mas vai, dá pra entender Então é isso, galera, eu vou trazer pra vocês aí a unboxing da GoPro E aguardem que as unboxings agora vão ficar com um pouco mais de qualidade pra vocês Tá ok, galera? Então, vem com o Matarazum Fala, galera, então, estamos aqui com a GoPro Hero Black Edition Plus, galera, pra vocês Uma câmera que vai me ajudar muito aí a trazer com um pouco mais de qualidade pra vocês as unboxings Já que eu gravava com a minha webcam E é óbvio, mais pra frente, futuramente, eu penso em montar um canal de vlogs também Mostrando como é a minha vida aqui no Japão e tudo mais, e alguns rolês aí por aí E é óbvio que eu também vou estar, quando possível, vou estar postando também lá no rolê dos campeões junto com o Kim Jong-il Mas só queria dar um pequeno aviso pra vocês, galera, como vocês podem ver, ela já tá fora da caixa Por quê? Porque o Matarazum achou que tava gravando e não tava Aí eu acabei fazendo unboxing e o bagulho não gravou, entendeu, galera? Então, eu tenho que ser verdadeiro com vocês, não vou mentir Não vai ser mais unboxing, porque infelizmente eu já abri Só que a webcam não tava capturando, rapaz, é esse Matarazum jegue Mas o que importa é que ela tá aqui, galera GoPro Hero Black Edition Plus E só pra avisar vocês, galera, quem quiser ver a diferença dessa GoPro Hero Que é a última que saiu pra outra, que é igual a essa Só que o que muda é algumas coisas, entendeu? Só que ela também, o nome dela também muda Que em vez de ser GoPro Hero Black Edition Plus Ela só se chama GoPro Hero Black Edition, galera Vou deixar o link na descrição Pra vocês verem um vídeo que o cara fez Diferenciando as imagens de uma pra outra câmera, tá ok? E vou deixar também no link na descrição A página da GoPro em PTBR Pra vocês quiserem, quem quiser ver as especificações da câmera Porque o Matarazum não entende muito de câmera Então é melhor deixar o site lá, vocês dão uma olhada lá e pesquisem certinho Tá ok, galera? Então eu só vou abrir pra vocês darem uma olhada na câmera aqui, ó Aqui tá ela dentro do vidrinho, ó Olha como ela é bonitona, hein, galera? Eita, e ela é pequenininha, ó a minha mão Olha o tamanho da câmera, galera Cabe na palma da minha mão, tá ok? Bem pequenininha, mas ela tem uma qualidade de imagem fodástica Vocês vão ver na primeira unboxing do canal Isso aqui é tipo um controlinho dele aqui, ó Ainda eu não mexi na câmera, é nova Acabei de abrir agora Infelizmente não capturou mais, né? Fazer o quê? Aqui vamos abrir a caixa dela, ó Aqui dentro a gente tem, como sempre, né? Manuais Papelada Aqui um Quick Start Guide Da Go Hero Plus Aqui uns adesivinhos pra encolar no meu PC Na janela do meu quarto, na geladeira, ó Eita, três adesivos ainda E aqui mais um manual, galera Aqui o manual da máquina, como vocês vão poder ver aqui, ó Esse aqui é o manual que vem com ele, ó E olha a grossura, bicho Isso aqui é uma mini bíblia, velho Olha o tamanho da criança É óbvio que eu não vou ler tudo isso aqui Porque o Kim Jong-il vai me ensinar Ele tem uma Go Pro Hero Que é onde a gente até gravou alguns rolês dos campeões Ele tem alguns vídeos no canal dele também Que foi gravado com a câmera Só que não é a plus, né? Mas é quase igual Ele vai me ensinar algumas coisas Valeu aí, Kim Tamo junto, cara Sabe disso, né? Vamos abrir aqui Tem mais coisa Tem a caixinha aqui bonitinha Tá aqui Primeira coisa, um cabo USB Como vocês podem ver Deve ir conectado na câmera E o outro cabo no PC Esse cabo menor aqui Parece muito a saída do controle do PS3, galera Aqui temos uma bateria também Da câmera Provavelmente, né? Aqui é um acessório também Que eu não sei ainda pra que serve Mas é da câmera também, ó Parece ser tipo um pezinho pra ela Aqui tem tipo um anel Sei lá que porra é essa também, ó Não sei se a câmera tá focando Deve tá E aqui Mais um acessório Que deve encaixar com aquele outro Que eu mostrei agora há pouco Tá ok, galera? Aqui mais um bagulho de USB E uma outra saída Cabulosa, rapaz Olha essa saída aqui Nunca vi Parece uma chave E aqui na outra ponta USB, ó Aqui temos mais um acessório de plástico Também não sei Pra que que serve Ainda E aqui mais uma parte de plástico Que eu acho que deve vir na frente da câmera Não sei também E é isso Aqui acabou o que temos dentro da caixa Acabou Deixa eu só fechar essa caixinha aqui Deixa eu só fechar essa caixinha aqui A caixinha aqui é toda Chatinha de fechar, ó Mas aqui está a câmera, galera Vou mostrar de frente pra vocês, ó Tomara que a câmera esteja focando na webcam Agora de lado De trás aqui, ó E do outro lado Essa é uma câmera que realmente tira fotos muito boas E captura imagens muito foda, galera Tá ok? Então realmente recomendo Não é uma câmera barata Se for traduzir em reais Eu devo ter pagado mais ou menos quase mil reais Nessa câmera aqui, galera Tá ok? Tá aqui, ó GoPro Hero Black Edition Plus Então é isso aí, galerinha Desculpa aí O Anubis do Matrazo Não ter gravado, né O Unbox Mas vocês puderam conferir aqui O novo produto aqui Que o Matrazo adquiriu Pra trazer pra vocês Que no meu canal Um Unbox com mais qualidade Tá ok? De imagem E vou aposentar Sua webcam aí, né, mano Tá ok, galera? Então é isso aí, galera Espero que todos tenham gostado Tenham todos um ótimo dia, galera Fiquem com Deus E fui! Fui!